rapaziada e aí rapaziada e moçada do canal olha que eu arrumei aqui rapaziada para nós tá fazendo um disparo aí capacete vamos fazer o teste do capacete aí igual muitos faz aí na internet com a crau na potência máxima eu vou estar disparando mais ou menos aqui rapaziada aqui no meio do capacete porém pode pegar um pouco mais embaixo por causa da regulagem regulagem tá 20 metros eu vou tirar 10 metros ali do meu velho fogão de lenha ali beleza vamos ver como é que a calça e sai aí vou tá mostrando para vocês lá a configuração e aqui está a crau pontia 5.5 eu coloquei o scope cam voltar colocando esse celular aqui lá no tripé para filmar de perto aqui pessoal para ver se a gente consegue fazer um vídeo melhor eu vou estar dando seis disparos aqui com um auroque pointead de 18 grãs e vou estar dando ainda tem seis deslugues aqui ainda rapaziada de 20 grãs tá fazendo também o disparo aí com deslugues de 20 grãs vocês disparo também vou tá enchendo magazine a cláu já está aqui na potência a potência máxima eu acabei de encher ela ali no nosso compressor Zinho aqui rapaziada abri de encher ela aqui está cheinha deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui porque eu já coloquei esse copo ali para ver se eu consigo virar ela aqui para mostrar para vocês coloca ela em pé aqui olha rapaziada a classe tá cheinha no jeito e eu vou tá fazendo uns disparos lá para vocês aqui a 10 metros beleza vou colocar o celular lá para filmar e vamos ver como que vai ficar aí vamos lá rapaziada eu vou estar gravando dessa câmera aqui também e vamos ver como que vai ficar o vídeo aí distância de 10 metros magazine carregado carro na potência máxima capacete lá sem avaria nenhuma e vamos ver como que vai ficar os disparos aí rapaziada primeiro aqui os primeiros disparos vai ser eu eu creio que vai ser o o auroque pointead meu celular tá lá na frente pessoal tomara que vou mirar mais um pouquinho de lado que o outro disparo fazer mais um pouquinho para a esquerda rapaziada tomara que não resbale eu vou pegar aquele disparo lá como referência e vamos tá fazendo aí mais cinco disparo aí pegando aquele lá como referência rapaziada vamos ver se vai furar parece que eu escutei a batida do do para-bala lá no fundo barulho de metal acho que é bom atirar separado rapaziada não vou fazer agrupamento não e aí a câmera lhe parou de gravar e não parou não essa aqui que não tá gravando pronto gravando escopicão tinha esquecido de gravar com escopicão rapaziada eu tinha esquecido de gravar com escopicão então não vai ser agrupamento não pessoal eu vou fazer os disparos e tudo separado um do outro e a gente vai conferir lá se se vai atravessar já foram três disparos agora vou mirar aqui em outro lugar rapaziada acho que tá furando um dois três quatro já foram quatro disparos fazer mais um aqui aqui e deixa eu ver qual chumbo que tá indo eu vou ver se ela é usar o rock mesmo daqui a pouco entra nos nos eslug rapaziada e agora tá sendo usar o rock quatro disparo né agora vamos o quinto com o o rock e o rock e mais um agora mais um com o rock vai ser o sexto disparo eu acho que tá pegando no primeiro dote quer ver rapaziada deixa eu tirar lá em cima daquela linha cinza é tá pegando no primeiro dote agora seis disparo com o slug mais para o meu lado esquerdo ali rapaziada deixa eu botar aqui mais em cima e aí eu vou botar esse aqui mais embaixo eu vou botar esse aqui mais embaixo eu acho que é mais ou menos isso aqui lá naquela bolinha do pé deixa eu ver é mais ou menos acima do primeiro dote um pouquinho rapaziada E aí o capacetezinho eu acho que não foi desafio para cá não rapaziada deixa eu dar um disparo ali no meio dos dos quatro e mais outro E aí 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 e acabou os disparos eu vou encerrar a gravar uma filmagem aqui com escopo cá pessoal e a gente vai tá conferindo que o celular tá filmando lá de perto a gente lá vai conferir lá se furou mas provavelmente acho que furou todos pessoal eu vou parar aqui vou parar a gravação que da outra câmera também E aí E aí E aí e rapaziada é rapaziada é rapaziada pelo jeito aí e não foi o capacete não foi desafio não rapaziada para crau não chegou chegou estufa tem uma aranha ali dentro chegou estufar rapaziada do lado de dentro e olha rapaziada e todos os disparos aí tanto com o Auro que rolou ponte ou Auro que põe TED quanto com com os capacete é o capacete aí foi bater um lado sai do outro pessoal não foi desafio não beleza esse foi o vídeo teste teste de capacete com a crau e com distância de 10 metros e o desafio aí foi vencido aí beleza rapaziada se tiver gostando do vídeo aí se inscreva no canal deixa o like tamo junto e até o próximo vídeo